Um traficante foi raptado por um grupo criminoso que importava droga da América do Sul. Durante a operação, a Polícia Judiciária apreendeu 240 quilos de cocaína e deteve 7 pessoas. O português seria o elemento responsável por receber os carregamentos de cocaína em Portugal. O último contentor proveniente da América Latina, enviado por um grupo criminoso, foi apreendido à chegada no Porto de Sines. As autoridades detetaram 240 quilos de cocaína dissimulados numa carga de café. Como a droga não chegou ao destino, os cabecilhas do grupo ficaram convencidos de que teria sido desviada pelo cúmplice português, quando, na verdade, tinha sido apreendida pelas autoridades. O traficante que integrava a organização criminosa acabou raptado pelos restantes elementos. Na sequência do rapto do português, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, em conjunto com a Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ, desmantelou o grupo de traficantes responsável por todo o processo de importação de droga. Um é português e seis são estrangeiros. De acordo com a investigação, os criminosos importavam, a partir da América Latina, grandes quantidades de cocaína que vinha dissimulada em mercadorias que chegavam a Portugal por via marítima. A droga era depois distribuída para vários países europeus.